Jornal da Alterosa, oferecimento Prefeitura de Belo Horizonte Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços Boa noite, o Jornal da Alterosa começa com um alerta de saúde O número de homens com diabetes em Belo Horizonte cresceu 160% nos últimos 11 anos De acordo com o Ministério da Saúde O percentual é quase 3 vezes a média nacional Francisco tem 59 anos e uma rotina rígida Diabético, o motorista aposentado por conta da doença Precisa de tudo isso aí, sem contar com a alimentação regrada São duas doses de insulina por dia Além de comprimidos para outros problemas que vieram com a doença Como pressão e colesterol altos O diagnóstico foi quando ele tinha apenas 25 anos E Francisco admite, só procurou um médico porque estava com muita dor Com a dor na barriga, muito incômoda Procurei um médico, o médico fez os exames e falou Você é um diabético Se não fosse essa dorzinha, como é que ia ficar? Não, não procurava médico Não ia? Não ia procurar médico Dados do Ministério da Saúde, de uma pesquisa sobre doenças crônicas Realizada nos últimos 11 anos Acenderam o sinal de alerta sobre o diabetes no país Nesse período, a doença cresceu 54% entre os homens Em Belo Horizonte, o cenário é três vezes pior O número de diabéticos do sexo masculino cresceu 160% Estatística alarmante que está entre os temas debatidos nesse Congresso Nacional de Endocrinologia Que acontece na capital mineira Os homens antigamente tinham trabalhos que também faziam mais exercício físico Hoje estão mais sedentários, também é um fator muito importante A qualidade da alimentação, muitas vezes os homens têm menos preocupação com a qualidade do que eles comem Em geral, os níveis de diabetes aumentam alguns anos depois que os níveis de obesidade começam a aumentar Ainda segundo o especialista, é preciso sim ir ao médio Pois a prevenção é essencial para melhorar a qualidade de vida do diabético Metade dos diabéticos tipo 2 não são diagnosticados, não sabem que tem diabetes tipo 2 Então é importante para pessoas que ganharam muito peso recentemente, que têm excesso de peso Principalmente aquelas pessoas que têm aquela gordurinha mais concentrada na barriga Se não está acostumado a fazer exame, faça uns exames porque é um diabetes Isso é muito importante Se você diagnostica cedo o diabetes e trata cedo A chance de ter complicações lá na frente é muito menor Do que se você vai deixando a situação chegar num ponto em que você começa a ter sintomas Diabetes é uma doença que no começo não tem sintomas, então muita gente deixa de lado Aí quando vai ver, é muito tarde